Galaxy A71. No vídeo anterior eu lhe mostrei 7 motivos para comprar o aparelho, mas nem tudo é flores. Neste vídeo eu quero lhe mostrar 7 motivos para não comprar o aparelho. Pois é, por mais que eu goste do aparelho e já falei dele em vários outros vídeos, nem tudo é flores. E o primeiro motivo que faz eu não gostar dele é a sua estrutura de plástico. Por quê? Ainda que a estrutura ser de plástico ajude o aparelho a ficar mais leve, ela acaba ajudando também a ele ter mais riscos. Você ter mais risco no aparelho. É claro que você colocando em uma capa vai ajudar a preservar o aparelho, mas ele acaba sendo muito mais frágil, principalmente a quedas. Então eu acho um grande motivo para você pensar em comprar ele ou ver outros no mercado parecidos. O segundo motivo também tem a ver com a sua estrutura, mas agora é a estrutura da câmera. O fato de agora a câmera não só desse aparelho, né? Você também vê isso no A51, você vê isso no A31 e até há para as outras marcas, esse formato de saltado para frente é algo que eu não acho muito legal. O motivo disso é porque acaba tendo mais facilidade de você poder arranhar e bater em objetos. Então é um motivo que eu acho relevante na hora de você querer comprar o aparelho. Agora o terceiro motivo não é só do Galaxy A71. Isso já vem de fábrica, eu acredito em todos os aparelhos da Samsung, que é os aplicativos pré-instalados que você normalmente não consegue desinstalar. Isso é algo muito chato. Fica ali consumindo uma área de armazenamento do seu aparelho que você poderia utilizar de outra forma, mas não pode. Vai ficar ali sempre ali dentro e você não vai ter o que fazer. Ou usando ou não usando, ele vai estar ali presente. Então é um motivo também sempre para você se lembrar e comprar não só o Galaxy A71 como praticamente todos os outros aparelhos da marca. Agora antes de partir para o próximo motivo, vem aqui te lembrar mais uma vez, se inscreve neste canal, porque ainda não se inscreveu. Aqui sempre vai ter bons conteúdos de tecnologia para você melhorar ainda as suas opções de compra. Então vai, se inscreve aí e curta esse vídeo se estiver gostando. Agora o quarto motivo é a sua tela C Super AMOLED. Calma, eu não estou sendo aqui contraditório. Eu sei que no vídeo anterior eu falei que a tela Super AMOLED não é um motivo para você comprar. Porém, se você for uma pessoa que tem uma certa facilidade em deixar o celular cair, não é uma boa opção para você. Por quê? Porque a tela Super AMOLED tem N benefícios, mas ela também tem um grande malefício que é você poder trocar ela se você deixar ela cair. Além de ela ser um pouco delicada, se você quebrar ela, ela é tão cara que é quase o valor do aparelho. É uma coisa para você pensar bem, se você tiver também, por exemplo, além de você deixar cair, tiver filhos pequenos que podem deixar cair, ou qualquer outro motivo. Enfim, pense bem se você quer ter esse tipo de gasto depois, caso aconteça, deixar o celular cair ou não, porque vai ser bem caro. O quinto motivo também tem a ver com tela. É uma opinião pessoal minha, mas eu imagino que outros também vão concordar que é a sua impressão digital. A impressão digital do aparelho não é das melhores, eu viro e mexo, tenho dificuldade em ele conseguir ler meu dedo. Às vezes eu tenho que desbloquear no outro formato, aquele formato de barras que o aparelho tem. Então, eu acho que é um ponto também para se pensar, por não ter a impressão digital no formato estrutural do corpo do aparelho, e ser na tela, acaba dificultando esse tipo de desbloqueio no aparelho. O sexto motivo é a sua bateria. Por contar apenas com 4.500 mAh, que não venha a ser uma bateria ruim, o celular acaba descarregando rápido. O motivo disso é também pelo seu processamento. É um processador forte, tem uma tela Super AMOLED, que se você deixar no brilho alto, vai consumir também muito rápido. Existem muitos consumidores que comentaram no canal que está descarregando muito rápido o seu aparelho. Eu não tenho tanto esse caso de descarregamento rápido, porque eu não fico horas e horas jogando. Mas pessoas que têm esse foco, que compram o aparelho para jogar há muito tempo, usam aqui para gravar, e por isso eu também percebo que dá um certo descarregamento. Então, é uma coisa para você se pensar, se você quer usar o aparelho por mais de um dia, não é aqui uma boa opção. A opção é de até um dia, você usando ele de uma forma moderada, uma forma bem legal. Mas se você usar para jogo, para ficar 4, 5, 6 horas jogando, até mais, não lhe aconselho ele, eu lhe aconselharia outro modelo. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório, porque no vídeo anterior eu falei que o seu carregamento ser super rápido é um motivo para você comprar o aparelho, e realmente é. Ele descarrega rápido, mas você consegue carregar ele rápido. Então, veja bem qual é o seu principal objetivo com o aparelho. Agora, o sétimo e último motivo é o fato do Galaxy A71 esquentar um pouco. Pois é, se você utilizar o aparelho por muito tempo, você vai sentir que ele está esquentando bem, principalmente se você estiver jogando. Aqui no meu caso, que estou gravando com ele, eu já vou sentir quando eu pegar o aparelho que ele vai estar mais quente. É claro que se você utilizar uma capa, você não vai se sentir tanto. Mas tem muitos usuários, e eu por experiência própria também, estou percebendo isso, que ele tem esse motivo negativo do aparelho. Então, é uma coisa para você se pensar, caso você não goste, que acabe isto acontecendo, não é uma boa opção de compra para você, tá bem? Bom, eram esses os motivos que eu queria hoje mostrar aqui para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e tenha conseguido sanar mais as dúvidas que você tem, se vale ou não a pena comprar ele. Mas, querendo comprar ou não, eu venho te lembrar então para se inscrever no canal, viu? Que aqui a gente vai falar também sobre outros modelos de aparelho, que pode ser uma boa opção de compra para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Fiquem com Deus, tchau, tchau!